E aqui perto do som alto muito bom dia pessoal trazendo para vocês Volvo XC60 ano 2010 nosso cliente nos procurou querendo mais conectividade tá então fizemos a instalação para ele desta central em 7 polegadas com TV com tela em Full HD com Apple CarPlay e Android Auto sem fio olha que bacana acrescentamos também câmera de ré era um item importante para ele ter a câmera para facilitar as manobras ter mais segurança então todo o sistema do veículo foi mantido os controles aqui na parte do do console sistema do ar todo integrado né mantendo toda a originalidade tá e agora você tem então mais entretenimento aqui você vai ter o seu Waze Google Maps de maneira simples e prática tá então esse carro que é um carro blindado de ano 2010 um carro que o cliente gosta bastante né olha só o seu ter o seu Spotify né ter o seu Waze é tudo integrado aqui touchscreen com qualidade Full HD ficou realmente muito legal esse projeto aqui essa solução ficou muito bacana muito prática tá essa central também vem com a função de TV de excelente qualidade tá mostrar aqui para vocês ó TV tá também tem entrada USB para você poder reproduzir os seus vídeos então se você de repente curte ter vídeo no carro para você poder ouvir aí as suas músicas né e vídeos gravado no pendrive olha só aqui eu tenho um vídeo no pendrive qualidade espetacular também de imagem de áudio ok então aqui perto som alto sempre trazendo um pouco do nosso serviço um pouco do nosso nosso trabalho aqui um pouco do nosso dia a dia mostrando aí o nosso projeto ok aqui perto som alto ficamos localizados na rua Francisco Alves 166 Lapa Vila Romana aguardamos sua visita e um excelente dia